Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e cara, eu nem tava pensando em começar esse vídeo agora Hoje ainda é quarta-feira, dia 27 de novembro e a Black Friday é só na sexta Mas eu tive a brilhante ideia de ir olhar no site, por exemplo, na Best Buy pra ver as promoções E gente, eu descobri que o computador da Apple, o iMac, tá com 200 dólares de desconto já E tipo assim, esse vai ser o preço dele durante a Black Friday Eles adiantaram o desconto pra não dar muvuca nas lojas e tal, inclusive na loja online Tá com 200 dólares de desconto, e tipo assim, tinha um tempão que eu queria comprar esse computador Desde no Brasil, mas no Brasil o preço é impossível E eu tô juntando e juntando e pensando, ai, será que eu compro, será que eu compro? Mas eu não ia comprar agora ainda, eu ia esperar mais um pouquinho Mas cara, 200 dólares de desconto é muita coisa, deixa eu mostrar pra vocês Gente, olha isso daqui, isso aqui é o preço no Brasil Vocês estão vendo? O mais barato deles é o mais antigo, acho que ele é de 2017 É esse aqui, ele tá R$ 9.799 no Brasil E o que tá de promoção é esse aqui do meio, ele é de 2019, ele é mais novo e tem tela de retina E ele tá R$ 11.700 no Brasil, cara Agora esse daqui é o site da Apple aqui dos Estados Unidos O que eu ia comprar no futuro ia ser esse daqui, ó Que é o antigo de 2017 por R$ 1.099 Já é bem mais barato que no Brasil, certo? E esse daqui do meio, que é o que tá de promoção agora O preço normal dele é R$ 1.299 É o de tela de retina Aí eu fui olhar na Best Buy, gente, e olha isso aqui Tela de retina, 1TB, é o computador novo de 2019 R$ 1.099, cara Olha a diferença de preço, R$ 200 E tá assim, tanto no site da Best Buy Vai tá assim na sexta-feira nas lojas da Best Buy E também tá assim na Amazon, olha aqui R$ 1.099 A diferença é que na Best Buy eu posso retirar na loja Aqui embaixo tá falando, ó Que eu posso pegar na loja e é mais rápido, né? E cara, eu tô achando que eu vou comprar Tipo, como eu falei pra vocês Eu já tô querendo comprar ele há um tempo Eu tava esperando Mas eu não acho que depois o preço vai ficar R$ 1.099 Eu vou ter que comprar a versão antiga Sendo que eu posso comprar um computador desse ano Com R$ 200 de desconto, gente Eu acho que eu vou comprar na Best Buy Eu vou comprar hoje Ai, gente Nossa senhora Eu não ia comprar nada nessa Black Friday Nada Meu Deus do céu Sério Enfim, eu vou comprar Espero que eu não me arrependa Aí, cara Quando você compra pelo site da Best Buy Você pode retirar direto na loja E fala que vai tá pronto em uma hora Então eu posso ir lá pegar hoje mesmo Na quarta-feira Meu Deus, eu tô acreditando Enfim, vou pagar aqui, gente Meu Deus do céu O que eu tô fazendo da minha vida? Aí vocês podem ver aqui Tipo, o preço do computador R$ 1.099 Aí como eu vou pegar lá na loja Vai ficar de graça E vai ter R$ 71 de taxa E no total vai dar R$ 1.171 Gente, vocês não vão acreditar O site atualizou E falou que o meu iMac já tá aqui na loja da Best Buy Pronto pra eu poder pegar ele Demorou uma hora pra compra ser processada E eu já vou pegar meu computador assim, cara Não tô nem acreditando E tipo assim, parece Eu tenho a impressão que a loja tá fechada já pra Black Friday Porque amanhã, que é quinta-feira Eles já vão colocar todas as promoções, sabe? A Black Friday aqui não é na sexta Na quinta Enfim, gente Eu tô vendo gente acampada ali Tem um povo com barraca Vou mostrar pra vocês Gente, olha ali Vocês tão vendo? São pessoas em barracas Pessoas acampadas pra estar aqui Assim que a loja abrir, cara Meu Deus Aí o outro ali saindo com a televisão zona na mão Agora eu vou sair com a minha caixa do iMac É isso aí, gente Black Friday é isso Meu Deus, mais uma pessoa saindo com a televisão ali de dentro Olha isso O povo gosta de televisão, né? É, televisão é o que mais compensa Entrando aqui, gente Vamos procurar onde é que pega Ah, é ali, ó No canto Mô Pra cá, mô Gente, olha aqui Já tem um monte de caixa embalada Eu acho que é eles preparando pra amanhã Porque essas coisas aqui não vai poder pegar agora, entendeu? Tá reservado pra Black Friday Por isso que o povo tá acampando ali Mas como a gente pediu pela internet A gente retira aqui No online pickup Então, bora lá pegar Ai, tô muito ansiosa Não tô nem acreditando Gabriel, você tá acreditando nisso? Não A gente vai ter um iMac Ok Enfim Aí você pede pela internet Depois você vem aqui nesse lugar específico E espera na fila pra poder pegar suas coisas Aí eles já guardam ali dentro E isso já tá com o preço da Black Friday Pra você não ter que ficar correndo E empurrando as pessoas pra poder pegar as promoções Sim Ai, é pesado pra caramba Gente Olha que tamanho disso Caraca Que doido, véi Meu Deus É seu É meu Eu nem acredito Eu nem acredito Valeu Black Friday Acabamos de chegar em casa E, gente, olha isso daqui, cara É um iMac de 21 polegadas e meia Eu não tô acreditando Gabriel Fala comigo Oi Eu não tô acreditando Eu também não tô, véi Gente, vocês não têm ideia Vocês não têm ideia Tipo, tem muitos e muitos e muitos anos Falei pra vocês que eu quero ter um iMac Só que pra mim era uma coisa impossível Tipo, eu mostrei pra vocês O preço do iMac no Brasil é 12 mil reais Quando que na vida eu ia ter a oportunidade de comprar Sem chance Não, sem chance, tipo, total, véi Comprar por mil dólares Tipo assim, ainda assim é um dinheirinho, né É caro, cara Mil dólares é muito dinheiro Só que eu tô investindo Tipo, é um investimento Tem coisas vindo por aí, né, Gabriel? É, exatamente Posso contar ainda Novidades Novidades que até o final do semana Provavelmente a gente vai liberar pra vocês Mas esse contador se fez necessário Devido a essa novidade Que vamos contar pra vocês Enfim, gente Ai, vamos lá Vamos lá Vamos abrir, tô ansioso O negócio é tão chique Que aqui tem um negocinho Que você puxar Que você precisa pegar Uau A faca e cortar, sabe? Vem um Ó Uou Ele vem até com a alcinha, a caixa Ai, vem a caixa Acho que é uma maleta É, pois é Ai, muito pesado Enfim, como é que abre? Ai, eu tô abrindo Uau, acho que é o teclado Uou Eu nunca vi um iMac sendo aberto Na minha vida Você nunca viu um vídeo de review, não? Nunca vi, tipo assim, um unboxing de iMac Caramba Nunca procurei, porque, né, não me ousava Já vai abrir o teclado, já? Acho que vou, né? Uuuu Nossa O mouse, no caso Esse foi o mouse Eu não sabia que vinha junto E perto do que eu ia falar Tipo, ah, o mouse tá aí Será que você não falou? Porque você derrubou ele Bem na hora Aaaaaaah Ai Como a gente tem que ter rachado no meio aí Nossa É muito legal Que da hora, velho Eu usava na faculdade Porque eles tinham um computador da Apple Vem um cabo Eu acho que não é de pilha Ah, é de cabo? Da faculdade era de pilha Tinha que ficar carregando É bem melhor É bem melhor de cabo Acho que é de carregar ele, cara Finalmente, Apple Obrigada Aí vem aqui o tecladinho Esse teclado é maravilhoso Nossa Pega no lixão que a gente arruma depois Uau Fantástico Ele não veio o teclado numérico aqui do lado, né? É verdade Nossa Mas quem usa isso, né? Eu uso Pra quem? Pra digitar números Ah, quem digita números? Eu digito por cima mesmo Esse é um cara muito matemático Ah, enfim Aí vem o cabinho É um carregador de celular Putz É o carregador do mouse Então você tem dois carregadores, basicamente Você carrega o mouse com o carregador de celular? É embaixo que você carrega? É Nossa, mas você bota o bagulho embaixo Mano, a Apple Eles não tem noção, né, véi? Até quando eles acertam, eles erram Por que não podia ser na frente, atrás? Qual o sentido disso? Não sei É pra você não usar o carregador ou o mouse enquanto você carrega Por quê? Por que não? Você não precisa disso Tipo Vai, vamos lá Ai Ó o bichão Esse aqui eu não posso derrubar, não Deixa eu apertar ele um pouquinho mais Eu sou muito delicada, como vocês podem perceber Já derrubou um mouse com dois minutos de unboxing Uh Ai, eu tô vendo ele, eu tô vendo Meu Deus do céu Vou tirar, hein Vocês estão preparados pra esse momento? Você tá preparado? Eu estou Uau, que plástico horrível Tomei com plástico Estragou totalmente o unboxing Quero, eu vou tirar o plástico também Gente, mas ele vem muito embaladinho, né? Coisa Uma coisa que pode ser diferente pra algumas pessoas É que o computador da Apple não vem com o CPU É, já vem dentro da... O computador? É É isso É isso, o computador, tá aqui dentro É a máquina, a potência Ai, mas é lindo, né? Muito bonito Nossa Esse é o meu computador, caraca Parabéns Obrigada, Black Friday Obrigado por me proporcionar esses momentos de felicidade Enfim, aí a última coisa que tem é dentro do isopor Eu acho que veio o carregador Outro? Não, cara Ah, tá Até os cabos, no caso Acho que é isso Enfim, é isso Ok, bora colocar ele lá agora? Vamos lá Eita Então agora o meu computadorzinho vai ficar... Não posso falar pra que que é o computador É, né? Mas esse computador aqui vai ficar pra uma utilidade diferente do que é que ele tem atualmente E agora vamos ali buscar o bichão Vou acabar acertando em cima desse computador Duvido nada, eu botei na cadeira Perigoso Ai, que momento, que momento Olha ali minha plaquinha do YouTube Parece que nem cabe aí, velho Nossa Senhora Ó, pior que combinou com a placa do YouTube, ó Combinou, né? Porque ficou do lado, assim Tudo prateado Caraca, é muito grande Nossa, amor do céu Você vai ficar sentado aí com a cara nesse negócio, né? Tem que botar mais pra trás Sim, né? Aí eu tenho que tirar a placa do YouTube Colocar ela um pouquinho mais pra cá Pra ela ficar visível Pô, se bem que ela ficou tão massa aí no meio Ficou, né? Ah, mas é, vou ter que mudar Cara, uma coisa que eu fiquei chocado foi a entrega, né? Que na verdade não foi uma entrega, né? Foi uma busca que a gente fez lá Tipo, você comprou E uma hora depois Estava disponível pra buscar na loja, mano Uma hora E tipo assim Eles falaram, né? Ah, você pode pegar depois de uma hora Eu achei que ia ser, tipo, mentirinha Ainda mais que é, tipo Agora é Black Friday Tipo, quais as chances, né, velho? A loja é lotada Tipo, eu achei que não ia ter como pegar hoje Aí eu menti pro Gabriel Eu falei Ah, não sei Deve ser depois da Black Friday Que é pra gente pegar E aí era hoje Recebi a mensagem no celular Falando Pode vir buscar seu iMac Eu fiquei Cara, uma hora depois de comprar Ele tá disponível pra você pegar Quando que tem isso no Brasil, velho? Tipo, quando você bota pra buscar na loja Tipo, no dia seguinte e tal Pois é, no mínimo, né? Olha que lindinho que ficou Ficou massa mesmo Falta só organizar as coisas e tal Ai, vamos ligar ele A gente não ligou Isso, eu tô esperando Tem que botar o cabo A gente tinha acabado o vídeo já É, é isso, pronto Nossa O iMac você não pode, né, tirar do cabo Tipo, como É, é um computador, né É verdade Tem que ficar ligado Nossa, eu esqueci disso Pois é Eita Eu fiquei imaginando eu querendo pegar ele e levar pro sofá Sonho Pode Levar tudo junto Ué, cadê o botão? Eu não sei onde que liga Liga, pai Como é que liga? Ó, ligou Ih, será que vai atualizar ainda? Ele vai voltar Com certeza Ele é novo, filha Nossa, esse cabão Ficou meio feio Tinha que passar por trás lá Passar por trás Acho que agora eu preciso de um mousepad novo Ah, bagulho todo imundo Mas esse mousepad é muito bom Nossa, ele tá muito ruim Ele foi tipo 4 dólares E ele é maravilhoso Eu limpo ele direto Não sei porque que não funciona É É, enfim Aí agora acabou de ligar Ai, não tem um negócio pra você girar Você só faz assim, olha Ah, tá Tipo, o scrollzinho É touch O computador finalmente ligou, gente Olha que maravilha O ruim é que tipo assim Tá sem os programas Tudo que eu uso Tá sem nada Vou ter que passar tudo de novo Mas eu descobri que tem uma funcionalidade na Apple Que você pode passar, por exemplo Do seu computador antigo Da Apple Para o novo É tipo como se fosse o celular Sabe, quando você compra E ele manda os arquivos de um pro outro Aí depois eu vou tentar fazer Mas é isso, gente Olha que maravilha Meu computadorzinho Vai ser tão útil A gente vai usar tanto, tanto, tanto E vocês podem ter certeza Que vai refletir aqui no canal Na qualidade do conteúdo Na quantidade de vídeos que a gente posta Enfim, não vou dar mais spoilers Porque como eu disse pra vocês Até o fim dessa semana A gente vai contar uma super novidade pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Pra acompanhar as novidades De curtir esse vídeo E é isso então, gente Tchau E até o próximo vídeo